Salve, salve Smash Gang! Como é que vocês estão tão tranquilão? Tô suave, tô na paz? Espero que sim, mais um reactizada aqui no JPEX, naqueles piques, naquele modelo, certo? React é aqui da música que eu tô esperando, uma cota, saiu ontem, tô me segurando pra não escutar, pra escutar com vocês aqui no reactizada, música do Sotan, 3 da manhã, entre aspas, puta rasa, tá ligado? Saiu no canal dele mesmo, tá com 59 mil views, saiu há 23 horas atrás, tá com 13 mil likes, 640 comentários, se tá de bobeira, eu vim fazer parte da Smash Gang, já se inscreve, dá aquela moralzinha, aquela foice pra nós, que vai deixar como? Hook, comenta qualquer coisa pra ajudar no algoritmo, certo? Deixa aquele likeote, se quiser seguir nós no Insta, que também vai tá na descrição, tem que dar música também, claro, caso você queira como, você sai direto naqueles piques, e é isso, quase que não sai, né? Playlistizada também, na descrição, pra quem curte uma playlistzinha de trap aí, as que eu mais escuto tão lá, provavelmente essa aqui vai também, porque pelo que eu peguei de spoiler, essa aqui tá incrível, rapaziada, o TCL React também, da música do Mano Crisinho, certo? Muito braba, muito bem feita, mas existe um lugar onde encontro paz, e se quiser ver lá também, vai deixar como? Hook, e bora que bora, dá liquidade, sem mais enrolação, né? Passe, cima, Sotan, 3 da manhã. Te dei os melhores conselhos, apostei mais do que eu tenho, ignorei os seus defeitos. 3 da manhã, cê tava me ligando de novo, me acordando de madrugada, me perguntando quem que eu tô seguindo, quem que eu tô curtindo, brigando por nada, baby, cê sabe que eu tava no corre, pra fazer um dinheiro é 30 mil pra cada, cê disse que eu nunca pulo na tua bala, mas quando eu pulei eu quebrei minha perna, puta rasa, me deixa falar a verdade da sua amiga Sara, fudi ela no carro, fudi ela no peco, fudi ela no quarto e fudi ela na sala, nós tava fudendo enquanto cê me usava, fudendo, fudendo enquanto cê não tava, foi ela quem me disse tudo, então eu gravei essa enquanto ela mamava, mama. Botadão na puta rara, cês mano me odeia, já não aguenta mais, tão falando, caralho, de novo esse cara? Se quiser meu feat me pagava, tava na merda, ninguém me ligava, da marca da lama pra marca da prada, quem é essa safada com a mão na minha calça? Primeiro dá uma pausa, bebê disfarça, kiki não para, até fica exausto, chega na minha casa e vai embora descalça, sarrando nimi, derrapando igual nas, mordendo seu peito igual goma de máster, ela tá, ela tá tarada, essa bunda é daquelas que me maltrata, sempre tá, sempre be parada, me provoca de quatro pedindo tac, tá, tá, botadão na puta rara, cês mano me odeia, já não aguenta mais, tão falando, caralho, de novo esse cara? Ela tá, ela tá tarada, botadão na puta rara, cês mano me odeia, já não aguenta mais, tão falando, caralho, de novo esse cara? Ela que jogou bala no copo, depois me pediu uma de ó Tava se sentindo meio só, levei ela pra gastar no chão Comecei tirando o seu short, silicone nem cabi no top Tinha uma amiga ao redor, chama ela que vai ser melhor Botadão na puta rara, cismando me odeia, já não aguenta mais Tão falando caralho de novo esse cara Ela tá, ela tá, ela tá parada Botadão na puta rara, cismando me odeia, já não aguenta mais Tão falando caralho de novo esse cara Ela tá parada Caralho rapaziada, pô, seu tempo tá muito avançado, tá maluco Tendo que você tem dois minutos e quatro Com certeza eu vou dar um replay aqui Na hora que terminar a compa de trocar aquela ideia com vocês Bagulho muito bem feito, muito brabo, tá ligado? Clipância, aquela clipância, pô, mais simples, certo? Mais simples aí, mas com a estética que traz certinho o bagulho da música, certo? Eu curto pra caralho quando eles colocam, tipo, uma sala escura E aquela câmera meio de alta, assim, o bagulho fica muito bom, certo? Muita gente faz isso, Kevin Kilamar faz isso pra caralho E, pô, muito bom, muito bem feito, rapaziada Flowzada do Sotan, não tem nem como muito o que falar, certo? Destrói muito, e a música é como? Música de vibe e também dançante ao mesmo tempo O cara conseguiu fazer pra nós, certo, rapaziada? Sotan, tá de parabéns, todas as músicas da semana aí, certo? Amassa muito, amassa muito Tem vários react de música do Sotan aí, se tiver de bobeira Só pesquisa aí, eu smash Sotan, tá ligado? Que vai aparecer aí pra vocês E, pô, muito brabo em fazer parte da Smash Gang Se inscreve, dá aquela moral, dá aquela força Comenta qualquer coisa pra ajudar no algoritmo aí, certo? React do Crisinho ontem Acho que eu vou gravar agora o react do teto também E é isso, valeu, tamo junto Forte abraço e beba uma água Música de vibe Música de vibe